O meu patrinho, vamos ter que ir em mim! Acorde e cobre o cheiro Eu não sou demais No fim do trabalho Na velha esperança A luz encaminhada Na frente do nosso amor Sentir a alma da pele Os mais oprimidos Vem se herencia Na frente do divino Abastendo as mãos Aos pés do Senhor Aos pés do Senhor Aos pés do Senhor Enquanto o Senhor Aos pés do Senhor A hora é essa! 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 A hora é essa!